Se a gente pudesse resumir essa matéria em uma palavra, com certeza seria nostalgia. Alugar filme fez parte da infância e também da vida adulta de muita gente. Os tempos mudaram e hoje assistir um filme pode estar apenas um toque de distância. As locadoras de vídeo que viveram o auge na década de 90, hoje já não atraem tantas pessoas. Segundo o sindicato das empresas desse segmento, nos últimos cinco anos o número de lojas passou de 4.800 para apenas 2.000 no estado. Muitas contam com consumidores à moda antiga, como o Marco, para continuarem abertas. Primeiro, demorava para passar o filme no cinema e chegar no locador. Agora é mais rápido, demora geralmente dois, três meses e o filme já está disponível no locador. A ficha também denuncia que ele é um cliente fiel. O registro foi aberto em 93, dois anos depois que a Cristina abriu a loja. Nas contas, já foram mais de 5.000 filmes assistidos. De primeiro, eu gostava só de videogame. Daí, quando surgiu o VHS na época, eu já comecei a me interessar. E daí, desde essa época, eu não larguei mais. Eu venho toda semana e a maioria dos filmes que eu gosto é suspense, aventura. Você tem que ter o super lançamento, porque esse, pelo menos, ainda não está disponível na TV aberta e nem, por enquanto, na Netflix. A Netflix tem super lançamento depois, acho que de seis meses, se não me engano. Se você nasceu na década de 90 ou antes, já deve ter ficado ansioso para estar nesses corredores aqui. Não dá para negar que a forma de assistir filme mudou muito nos últimos anos, o que deixou o faturamento das locadoras um pouco mais tímido. Em contrapartida, serviços de streaming, como Netflix, por exemplo, tiveram um aumento de 60% no lucro. Mesmo assim, ele não é o grande vilão dessa história. Nós pagávamos alguns filmes, às vezes, 100 reais, e o filme pirata custa 2, 3 reais. Então, era uma concorrência bem justa. E com tanta gente disputando espaço, o jeito foi inovar também. Tem jogos de Playstation 3 e do Xbox 360, que os jovens gostam, as crianças e os jovens gostam dos jogos.